Então vai, vamos dançar aqui pra animar Let it go, let it go Porque eu acabei de acordar Ai, eu cu Uuuuh Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, cá estamos aqui com o Happy Wheels Happy Wheels Happy Wheels E galera, lembrando Se você quer, ó, presta atenção Olha aqui nos meus olhos Esses olhos lindos aqui Tá vendo? Se você quer que essa série continue Não se esqueça de deixar o seu like Aqui embaixo, põe o seu like É muito importante E galera, assiste esse vídeo até o final Pois eu vou propor um negócio bacana pra vocês Então, vamos lá aqui, ó Spock, esse é meu segundo mapa Ele tem, ele Ixi, é o segundo, velho Não é mais o primeiro Ele é um pouco mais simples E eu levei muito tempo pra fazer Espero que você goste Deem like no vídeo Então, vai Vai Acho que isso aqui, eu já Não Burrice, eu não Aqui, ó Aí, passei o Justin Bieber Ah, que cantor do Spock mais gosta? Ah, é claro que é da Hannah Montana, né? Ela, ela é a My Cyrus Não Ah, tem que pular no bagulho Eu pulei no Justin Bieber Ah, peraí, peraí Aí, aí, passei Não Não Ai, não consigo passar dali, mano Aí, gostei do Justin Bieber Gostei Não Não Uou Opa Opa Eu puxou o grau É, é, vai Eu vou rápido pra Uh Não, não Ah Que que é isso Ah Why 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 Vamo aqui, ó Luizinho, foda Ele é fácil Ó, se é fácil pra ganhar Eu vou com o papai e as crianças Vem cá, filhos Filhos Filha, presta atenção Quando você arrumar Ó Quando você arrumar o namoradinho Vai acontecer desse jeito com ele Então vai Ixi Sumiu 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 Fiot O paizão tá aqui, ó O paizão tá aqui, ó Ai Não Eu parei no bastão Não, eu vou de novo Eu vou de novo Ah, não Essa é a tela pra eu passar, galera Olha lá A filhinha veio comigo agora Aê, moleque Vitório Victory Aqui Os carrinhos de comida É Mano, Spock Vai lá e diga meu nome no vídeo Brito Brito Eu acho que Uh Voou Aí Victory Passamos Uhu Ye 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 Gluglu Ye ye Não sei porque eu danço assim Mas o negócio estimula Vai 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 Que viadão bonito Eu só não vou dançar que nem o Carlton Lá do Maluco Pedaço Porque Porque eu tô de cueca Eu tô gravando de cueca, galera Então vai S to menu Vai Jô Batata Vamos lá Jô Batata Mário Pongo Ai que bacaninha Que viadão bonito Vai lá Opa Opa Vamos jogar o Mário Pongo aqui Pula Pega as moedas Lucky Block Aí vai Ai Entalei 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 Ai Jesus Não cai não Não cai não Não cai não Não cai não 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 Entalou Entalou Jesus Jesus Sou claustrofóbico Onde é que eu tô Será que eu estou na lagoinha Estou sem saber onde é que eu estou Será que tem algum animal por aqui Muita lá Uuuuh Vai É muita concentração Fora do... Não, não é assim a música não Uuuuh Uuuuh Ah não 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 Vou passar Vou passar Mentira Ah Ah não Mentira que eu não vou passar Eu vou passar sim Eu tenho que vir por aqui Ah Pula Ah Bati o pinto no... No... No mastro Mas galera Então ó Agora é a proposta pra vocês Eu vou ficar por aqui Com esse vídeo de Happy Wheels É... Vamos ver o seguinte Eu... Eu tava afim de gravar aquele jogo When you serve your own fairy Sabe aquele jogo de terror? Das câmeras Das pizza Sabe? Não sei Então Se você quiser que eu jogue ele Deixa o like aqui embaixo no vídeo E posta Spock Joga! Só assim galera Só assim Se tiver muito Muito gostei Muito joinha Bonitinho Pode ajudar o Mano Popok E muito comentário O Mano Popok vai gravar um vídeo de terror Porque eu odeio vídeo de terror mano Você tem ideia? Eu só gravo vídeo assim Tudo aceso Tudo bonito De dia Porque a noite não é legal Tá certo? Então é isso Um forte abraço do Mano Popok Valeu! Tchau 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 Tchau